Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo abrindo a caixa que a Tia Jenny mandou pra mim Lá nos Estados Unidos, eu tava esperando um monte de dias pra eu abrir essa caixa Então hoje chegou, um beijo Tia Jenny, um beijo Maria, um beijo Tia Julio Então chega de enrolação e vamos lá, vamos começar a abrir então pessoal Vai plecar? Vai plecar, mãe Vamos continuar Está abrindo a caixa Ai! Ai! Aqui E muito bom Agora sim Ah! 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 Olha aqui o que a Tia Jenny mandou pra mim! Pessoal, olha o que eu ganhei da Tia Jenny Eu ganhei esse aqui Esse... Um negócio de cozinheira Esse chapéu de cozinheira Esse chapéu de cozinheiro Esse chapéu de cozinheiro Assim a tiarinha aqui de leofim De leofim Deixa eu ver... Ai bonitinho Ai! Cadê o cabelo todo? Não quero arrumar agora Deixa eu ver... Ah! Uma orelhinha de rema! O que é isso? O que é isso, mãe? Uma luva. Uma luva. Uma luvinha. É assim? O contrário. É assim? É? É. Sabe do que essa luva? Não. Unicórnio. Ai, que alisar! Cadê o outro? É outro luva? Pra que será uma luva de unicórnio? Será que tem alguma coisa de unicórnio junto? Pra essa roupa? Ou? Junto com isso? Ah, entendi. Pra aqueles que não gostam de unicórnio. Pra essa diária de unicórnio. Porque a minha tinha quebrado. Ai, que bonito. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Ah, outro. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Ai, que que é isso? Mais uma luvinha? Sim? Mais uma luvinha? Uhum. Eu uso... Ah, depois vou usar. Ah, depois vou usar. Que que é isso? Ah... Não precisa ver a... O que é um minuto? Tipo aí? A gente vai colocar aqui. Olha, pessoal! Eu vou registrar aqui. Aqui, pessoal. Aqui eu vou registrar aqui. É melhor deixar aqui ó, senão vai cair Olha aqui que bonitinho, é uma mocinha Ai eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Já não sei quanto ficou lindo Um bonito tipo de cinguinha, ó Eu tô vendo, é um negócio que o Mickey Mouse veio Que bonita, esse bancho, será? Não sei não Agora aqui ó, não sei não Ai eu queria Eu só olho que eu queria Um choque Olha aqui pessoal Apoie Olha aqui pessoal Olha a coisa do McDonald Deixa eu pegar Olha aqui Como é que o McDonald Dê pra mim Tem um monte de coisa aqui hein Olha, que que é isso? Isso é uma surpresa Olha o choque Deixa eu ver Uau É aqui pessoal, não sei o que que é não Se eu desculpa o que que é Arras E para mim Olha aqui Um arquinho Olha como que témcktida O que é que isso? Ah, aqui Olha aqui pessoal Legal Aaaaaaaaaaaaaaaaaa O Keeeeeeeeee Que é o Kiri O Kiri Que é o Kiri Ai, a o Kiri está não Ai, o Kiri está não Ai, o Kiri está não O Kiri Olha aqui pessoal, olha aqui pessoal, essa é a lampone, que bonito, eu ganhei um monte de lampone, eu quero mostrar isso para o pessoal logo, olha aqui pessoal, é de água? Já vou, 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 eu queria, aqui, vocês queriam? São doces, tá de doião né pessoal, que 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 né, que 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 né, não sabe se vocês querem, eu não acho que tô, muito que comer, é porque, não sei gente, o que é isso? Tô vendo, não sei, não sei, não sei, ok pessoal, ai entendi, que que é, agora eu vi o que que é, ok mesmo, bengalas, bengalinha pessoal, esse é o outro aqui, 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 mas eu vou provar depois, olha aqui pessoal, 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 é uma câmera que a M&M, hum delícia, ó, caiu a torre, hum, tem que ter em tudo, deixa eu ver o que que é isso, olha aqui meu, olha aqui, eu vou ter que usar isso, eu vou ter que usar isso daqui, e vou ter que usar isso daqui, Olha, é uma Barbie para mim, é no McDonald's, é uma Barbie, bonita, é meio descabelada mesmo né, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero não, olha aqui pessoal, o que que é isso? Bolinha para a árvore de Natal com um docinho dele, ah, isso que era para comprar a árvore de Natal, é bolinha pessoal, para comprar a árvore de Natal com um docinho dele, hum, deixa para a Lorena também, hum, um relógio, isso sim, hein, para saber as horas, né pessoal, para não saber as horas que são, que negócio que horas são, hum, olha aqui, bonitinho, eu não sei o que que é não, fone de ouvido, pessoal, é fone de ouvido, pra mim, hum, o que que é isso? Isso aí, a gente vai descobrir juntas, aqui pessoal, o que que é isso não pessoal? ó, se você saber, coloca aqui nos comentários, aqui, mesma coisa pessoal, hum, o que é isso? avedra um pouco de sikra, não fica totalmente, ai, meu irmã, que negócio de se guio, oui, olha, olha, maquiagem estaria lindaenyляmbro a chave portada com uma doura de Natal Ah, isso pra mim! Como é isso? Que que é isso? Que que é isso? Olha, pessoal! Uma saia colorida! Que lindo! Que que é isso, mãe? É uma roupa? É o que? Uma seta Uma seta e uma saia? Eu vou sempre usar isso, mãe Olha, pessoal! Uma roupa de frio Exatamente! Tem que usar, né? Roupa de frio, né? Um banel! Uma espinha, hein? Bom, né? Outra peruca! Vamos acabar colocando mesmo Oi! Um resíduo de coca-suca Oi, pessoal! Ó, pessoal! Tá chique! Pronto! Quanto que você dá desse caminho? Ó, pessoal! Tá lindo! Você disse o quê? Você disse o quê? Ó, pessoal! Vai lá! Viu? Você disse, pai! Que não tinha a mão! Olha o que que veio aqui! Você disse dois! Uou! Posso abrir a mão primeiro? Posso abrir a mão primeiro? Posso abrir a mão primeiro? Posso? Agora é? As coisas? Agora é hora de abrir as coisas, mãe! É? Pessoal, eu vou começar a ver a LOL, porque é mais difícil! Pessoal, vocês ficaram curiosos pra saber qual LOL eu ganhei? Só que o vídeo ficou muito grande! Então no próximo vídeo vocês vão saber qual LOL eu ganhei! Coloca aí nos comentários! Vou dar uma dica! Ela tem cabelo branco! Beijo, 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 beijo e beijo!